Se eu contar pra vocês o que aconteceu aqui em casa, ninguém acredita. Tinha uma borboleta que pousou ali, ó, uma borboleta. Era uma borboleta. Eu até achei assim, nossa, que borboletona, né? Que era uma baita de uma borboleta assim, ó. A parte dela largarta era melhor que as asas, né? Mas eu falei, não, eu acho que era uma borboleta mesmo, uma borboleta, né? E aí, e tinha uma aqui, e de algum jeito, nossa, fica até arrepiada de falar. Uma outra entrou lá. Pensei assim, vai, tá. E aí, eu tava tomando aqui café no dia, que eu tava com um pratinho. Foi ontem, antes de ontem, não sei. E aí, veio um bichinho desse aqui, olha só, gente. Deixa eu ver se vai conseguir focar, mas ele é muito pequenininho, acho que não vai focar. Ah, focou. Viu? Lagarto, gente. Gente, aqui, ó, cheinho de lagarto. Ali em cima tá cheinho de lagarto. Olha lá, ó. Dois filhotinhos de lagarto. A borboleta espalhou lagarto aqui, ó. E eles já nasceu tudo aqui, ó. Vou ter que tirar agora aqui. Olha o tanto aqui, ó. Dá pra vocês verem? Esse é pequenininho demais. Olha só. Aí, eles são tão pequenininhos que não tá dando pra mostrar direito, ó. Olha aí. Tem cabimento uma coisa dessa, gente? Como que pode uma coisa dessa? E aí... Olha, eu fico até arrepiada de falar, gente. E aí, não é possível... Olha aqui, ó, um aqui, ó. Tá vendo aqui, andando? Tá vendo, ó? Não é possível que tá vindo daquela planta ali, gente. Eu acho que não é daquela planta. Não é possível. Enfim, e agora eu vou ter que tirar aqui, ó, com cuidado, né? Essa cortina aqui pra poder lavar. Vou até buscar a escada. Peguei a escada. Vou tirar... Olha o tanto aqui, ó. Mortinho aqui no chão, tá vendo? Ó. E ela sai morrendo também do nada, né? Será que isso é normal? O que que tá acontecendo aqui, será, né? Nunca ouvi falar uma coisa dessa. Ó. Elas são tão pequenininhas que não dá pra ficar... A câmera nem consegue pegá-las direito. Ó. Nossa, fi, aí você ficou horrorosa, hein? Ainda tem que tirar aqui... Nossa, tô ficando arrepiado com isso aqui, gente. Ah, será que é aqui dessa aranha? Filhote dessa aranha, será? Aranha ali, a vagabonda. Não, mas não é possível, né? Será que é? Ó. E a aranha? A bunda dela. Nossa, que aranha mais horrorosa. Será que isso é uma aranha mesmo? A bunda dela tá meio preta. Será que é os neném dela? Ó. Vou matar mesmo assim. Não, mas acho que não é aranha. Ou pode até ser, né? Enfim. Vadia. Vou pegar meu chinelo, peraí. Não consigo pegar meu chinelo assim. Ai, gente. Só eu mesma, viu? Ó ela aqui, ó. Se mexer na outra, ó. Não, não tem como ser filhote daquela aranha, né, gente? Acho que não. Vou matar, né? Nossa senhora. Ai! Nossa. Tava aqui na minha unha. Na minha mão. Tirei, gente, ó. Pra lavar nem agora, né? E aqui, ó. Nossa, olha aqui o tanto que caiu. Jesus. O que que isso será, gente? Enfim. Vou colocar pra lavar agora, né? Ai, só acontece comigo, né, gente? Essas coisas, né? Impressionante. Nossa, olha só isso aqui, gente. Parece ser ovo, ó. Pra explodir mais, ó. Colocou foi ovo aqui. Sabia? Aquela vagabunda? Ó, agora dá pra ver. Parece pérolas. Olha. Será que ia nascer outras? Aí? Acho que sim. Gente do céu, olha isso. Eu nunca vi falar uma coisa dessa. Meu Deus. Vegas, aquilo ali não é carrapato, não, né? Porque se for, o bicho vai pegar aqui nessa casa, hein? O bicho vai pegar aqui. Vou colocar de molho ali. Deixar de molho, né? Porque não pode lavar. E essa cortina é boa pra colocar ali, gente? Isso aqui eu comprei, acho que com um dos meus primeiros de dinheiro do YouTube, antes de eu vir aqui pra essa casa. Deixar de molho aqui, né? Não pode bater. Porque... Claro, né? E essa cortina aqui, eu tive que colocar ela ali, ela ficava no meu quarto. É porque ela tem blackout. Ali na sala tem que ser cortina com blackout, porque a minha atual que fica no quarto até manchou. Ficou a marca da janela. O sol manchou ela, né? O quadradinho ali, porque bate muito sol. Então tem que ser assim, ó. Com blackout, tá vendo? Eu nunca vi falar uma coisa dessa. Quem poderia me ajudar? Falar o que que é, né, gente? Não sei também. E daí eu vou dar uma barriga ali, né? Mas eu fiquei assustada. Vou dar uma varrida nisso. Já juntei eles ali, ó. Com um pouco de pelo do Vegas também. Olha o tanto. Mas eu fiquei com medo no dia, quando eu ouvi assim. Pronto, né, gente? E agora, ficar olhando isso aqui, né? Mas eu nunca vi falar isso. Lagarto na toalha. Na cortina. Tem algum bicho aqui dentro? Desse trem aqui? Não, nenhum. Tá. Então é isso, gente. Deixem o like no vídeo. E se inscrevam no canal. Já deu esses bichinhos assim, esses lagartos assim, na sua cortina, gente? Fala aí pra mim. Compartilhe o vídeo. Se inscrevam no canal. Tchau, gente!